oi pessoal tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo no canal em meu nome de Luiza Rotozencio e hoje estamos aqui no Caminho do Rosário em Aparecida e eu vou mostrar o trajeto para vocês então fique até o final do vídeo e desconsidere isso daqui é uma linha de trem que futuramente vai ter um trenzinho na hora que estiver voltando eu gravo a parte do trenzinho é uma área verde cheia de flores muito bonita é um ambiente bem agradável começando o primeiro estresse olha que lindo o anjo veio a Maria que ela ia conceber Jesus olha que lindo a paisagem olha que lindo maravilhoso né tem 15 você sabe né segundo mistério a lágrada aquela é a Isabel? qual que importa se ele se insere? ah gostei gostou mais sal do céu aqui é muito bonito ali tem a outra a sua língua ainda essas casinhas que tem em Deco vai ser plantada futuramente com telhado é para o sol para o sol sentar a mão tudo bem é a gripe né vou arrumar um chá para você nasceu Jesus agora a perda e o encontro do menino Jesus em Jerusalém como que é amor? é mesmo a perda e o encontro do menino Jesus aqui grava aqui 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 não está aparecendo aqui no vídeo chega lá perto Cristo pega o ângulo melhor Cristo a perda a perda acabou do céu só logo só logo agora começa o glorioso e isso cresceu agonia de Jesus no monte das oliveiras Jesus Jesus cresceu um um aqui é um Pedro Pedro Simão Pedro e o André os três só logo do nada uma semana faltando vai ter o curso os três é o que? eles estavam dormindo semanacona chorou lembra aí abriu a boca e chorava eu quando eu era pequena eu chorava eu não chorava não chorou chorou sim a primeira vez vai ser a aceleração de coqueteco ai ele estava batendo nele flagelação de Jesus atado a coluna atado a coluna ah ele agemado ai elas são soldados romanos amor não é muito real é tão inreal mandaram meu bem você vai ver tudo no filme depois machucando é? machucando ele ai isso os romanos mandaram matar ele coroação de espinhos tá vendo? a coroa de espinhos na cabeça dele olha lá estrelos dolorosos coroação de espinhos coroação de espinhos coroação de espinhos o próximo é o já estava indo para a cruz e bater nele a cruz a cruz eles não tem piedade agora é mais perto mãe olha lá é agora ali vai carregando a cruz a cruz ah é dois esse e aquele nossa tudo tem florzinha olha aqui tem que ser uma parte tem que ser uma parte mais triste né tem que ser uma repagosa que eu vi que é dolorosa ah não mas é mas é para o ambiente ficar agradável mas o que faz ficar triste é demais existe três Jesus? não é um só dois ladrões foram crucificados junto com ele Jesus carrega a cruz para o calvário a cruz era bem grande bem pesada Jesus nem aguentava ela é é é o mais triste é esse aqui né vem bebê me dá a mão bebê tem que segurar em você que eu estou com medo do vídeo peraí papo olha lá aquele lixo e Jesus é crucificado é o último mistério você reza os três mistérios? hã? você reza os três mistérios? não qual que você reza? eu rezo o rosário Jesus 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 ela ali é a mãe de Jesus nosso Senhor ai Pedro Paulo Paulo ou Pedro? Paulo dois ladrões ai foi enforcado dois ladrões junto com ele tá vendo? crucificado ai barrabás andou sopão mistério da dor a crucificação sofrimento as rasga na roupa morto de Jesus ai feição de Jesus aqui eles achou aqui eles encerrou ele depois ai no outro dia depois que eles tiraram Jesus eles colocaram morto ali dentro Jesus ressuscitou ai aqui os anjos dois anjos quem é essa aqui? quem é essa aqui? Maria não aquela eu esqueci Isabel Isabel não Maria Isabel não é Isabel é Isabel? ai nossa aqui fica muito boa e mais tudo verdinho olha lá ele a ascensão de Jesus ao céu ele está rezando para Jesus ele está contando esses são os discípulos está faltando um discípulo era Judas que traiu já tinha sido enforcado sim enforcado são onze esse aqui Judas traiu Jesus e enforcou ali ele aparece para os doze e depois ele sobe ao céu um já tinha sido enforcado era Judas é bem grande aqui pessoal tem todos os mistérios daqui para lá agora tem um tanto em sequência a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e é aquele negócio ali parecendo mais um fogo é o fogo do Espírito Santo lá vindo três seis nós mandou o filho dois três oh eles pôs até os foguinhos deles olha que bonito que ele batismou aham formou ai eu pensei que era uma coroa não ele foi batizado pelo Espírito Santo aham eu vou estar neles porque tem duas e aí a bicha é Maria ah Maria também foi morta? não ela foi do céu olha lá nossa foi do céu do pai do filho do filho parece que está tão lindo as mãos delas não é lindo é tudo que anjinha é os anjos lá é os anjos lá nossa é uma criação de Maria é o céu nossa senhora está subindo ao céu amor há um monte de anjinha que está perto dela é fazendo o que? levando ela para o céu é Jesus e São José dois anjos dois anjos o rio ao fundo coroando Maria coroando Maria é isso mesmo São José a coroação de Maria como rainha do céu aqui tem todos os crimes olha olha o trilho do trem é parou de gravar já? não está gravando direto de lá até aqui? não estou guardando a bateria vamos lá deixa como se fosse um lago vai até o alafrés sair da grama né aqui é dali é quem? deve ter a plaquinha lá na frente tem um portal é o batismo o batismo no Jordão no Jordão olha a pombinha no Espírito Santo que bonito como se fosse Deus mandando é Deus vamos mostrar para esse povão gente é muito legal vocês viram aqui a perecida vocês vêm aqui no Rosário é muito bonito caminho do Rosário tem uma lagoinha roxa ali ó transformando água em vinho água em vinho ai aqui tem água que parecem tipo vinho tem até aqueles que parecem no filme né no filme fica esse tanto negocinho bom dia transformou em vinho agora olha que bonito ficou é é ali na frente já tem outro ó é o negócio aqui a anunciação do reino de Deus com o convite a conversão 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 é quando todo mundo se sente vai conversar não conversão é mudar é você sabe o que é isso? você sabe o que é isso? qual homem? esses mosquitos aqui ah os mosquitinhos devem ser normal ai é estou pesando um monte poderia ter esses mosquitos é mais padrões aqui vocês estão chegando mais um? eu nunca ouvi falar dessa parte monte o que? tambor o que que é mais ai? a santa feia agora estamos aqui amém olha ele está partindo pão distribuindo vinho é a instituição da eucaristia fala amor pro vídeo a instituição da eucaristia o corpo de cristo amor isso mesmo e o sangue de cristo aquele que o padre se perde na hora da missa você olha que a gente joelha na hora da missa é essa parte da missa a instituição da eucaristia então eu vou encerrar esse vídeo aqui no finalzinho do caminho do rosário fica a dica pra vocês virem aqui o caminho é muito legal não é Lala? você gostou? me fala o que que você achou o que que vocês achou? ah bem legal o que que você achou do caminho do rosário? me conta eu achei um máximo é legal não é? é fala assim com o pessoal venha visitar o caminho do rosário venha visitar o caminho do rosário é isso mesmo gente é muito legal as crianças adoraram e ficaram bem curiosas em saber como aconteceu a história e é muito importante já ensinando as crianças desde pequenininhos para que para que elas já nasçam e cresçam com esse avivamento dentro delas sabendo e querendo conhecer sobre a vida de Jesus agora a gente está indo aqui pertinho do porto de Itaguaçu ó aqui no final aqui tem uma Nossa Senhora eu vou acabando o vídeo até o próximo beijo se inscreva no canal deixe seu like e até mais tchau tchau